Oi pessoal, my baby, please, eu vou ver se eu limpo lá a frente da casa, porque aqui não adianta, aqui tá um mojo, os cachorros aproveitaram que eu pus o tapete aqui, eles estão fazendo cocô, xixi, tudo aqui, lá vem aqui, ai Samuel, espera, ixi, vai derrubar a água dela, olha só como está, o estado que tá nessa área, ó, os cachorros são muito folgados, aproveitou que eu limpei aqui, e eles estão pelo jeito lá pra fora, pro lado ali, eu vou, é, mas eu vou lá agora com a mangueira pra lavar e eles vão sair correndo, vou terminar ali, desenrolar a mangueira, mas eu vou varrer um pouco, não vou poder tirar o lixo, porque não tá a carriola aqui, pra tirar, vou terminar aqui, ó, olha lá, o outro sem vergonha já tá pulando, ó, esse negócio, ó, essa jeira que eu fiz do corredor aquele dia, vou varrer, ah, tem uma vassoura já aqui, mas tudo bem, ó, aqui eu vou varrer de volta ali pro joguinho, porque não tem, acabar as flecha, porque não tem necessidade, achei que o teto tava limpando, ali na frente, tá, nada, isso ali, também, da, da rua, não adianta não ter condições de ficar limpando, ó, aqui também, esse lixo aqui, eu não vou tirar, porque não tenta, é, inchar, maibí, não tem carriola, pra pegar, então não adianta eu coisar, aqui, já limpei esses dias, mas o vento trouxe tudo isso de volta, eu vou... lavar mesmo o essencial aqui, que precisa, ó, Eu vou jogar fora Todos esses caminhos Tá tudo quebrado Jogado pelo quintal Vai, Madufi Vai pra lá Vai, Madufi Cheirando a gente, é É, gente Alegre de pobre era pouco Achei que ia abaixar um pouco a poeira Porque eu tô com o narizueno Mas tá faltando água no bairro Deixa eu ver se tem corte Tá faltando água no bairro Vai saber lá Acho que lá para as 4, 5 horas Que chega e aqui começa a esfriar Porque só se põe lá Para lá no fundo de casa E aqui, pode ver que já tá escurecendo O sol no calor já tá escurecendo aqui São 12 e pouco da tarde Quase 3 Esperar ver que hora que chega essa água Vou ter que fechar lá a torneira Porque não tem necessidade de deixar ela aberta Apesar que tem água aqui Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver nada na piscina Não dá pra ver nada, Madi Olha, olha Ai Eu já não vou mexer nessa água não Vou esperar a água voltar E vou lavar aqui fazer o quê? ai meu Deus eu ia lavar já que ela já ia aproveitar que tá cedo que eu ia lavar a sala tudo porque tá muito quieto tá doendo muito pra não respirar tá demais vou ver se eu passo um pouco no meu quarto pelo menos pra poder levar ela de volta pra assistir ai eu acho que eu machuquei meu braço esse negócio e depois eu vou voltar aqui vou dar uma barretinha no alemão só porque eu vou lavar ali e vai ficar ali mesmo no seu do meu filho a carriola dele pra pegar depois tem que pegar esse lixo ali olha aí ó madruguinha você vai lá pra dentro hein então tá difícil tá muito vento, meu nariz tá dentro ali, tem terra ali tem terra dos pradinhos ali que eles mexeram na rua então deve ficar pra mais tarde ou amanhã porque eu vou acabar desistindo mas tá bom gente eu vou passar um pano no meu quarto eu acho, não sei porque é uma barretinha lá no chão eu tenho que passar um pano pra pra gente poder ficar lá poder respirar melhor porque com essa poeira tá foda tá difícil tá muito ruim pra respirar mas tá bom gente então quem sabe volta a água daqui umas duas horas aí dá pra me fazer bom gente hoje tem água já lavei tudo aqui à frente mas tô cansada tive que catar essa TV e colocar ali pra me lavar aqui vou lavar agora aqui a sala porque tá muito suja peraí olha aí essa sujeira que tá tá muito suja aí eu vou lavar olha aí olha aí quanta sujeira olha o troqueirado que vai saindo ó passar aqui por debaixo da peça porque é muita terra aí depois eu venho tentar a cozinha para maibi não é pra chutar tá gente depois eu volto se não empato aqui essa menina tá me dando trabalho já faz tempo desde lá de fora que eu lavei tudinho vai rir a calçada tudo jogando água da hora que tô gastando água maibi ela tá pisando a mangueira olha minha filha eu não vou arrumar ela que arrume da maibi sai na frente para maibi eu vou pôr você de castigo sentar você no sofá você não vai levantar ó pessoal olha aqui tudo aqui nas coisas já estando já tirei o pó tudinho tá uma coisinha aqui ainda não dá TV também mas eu não consigo é muita que ela grudou já empregnou mesmo ó parece que tá limpando deixa de ano já gente vai conseguir limpei aqui aqui a mesinha daqui já limpei os quadros ali agora é só puxar dessa água agora aqui lavei aquela mesinha você ficar quietinha tá tudo assim já só no meu quarto quando lavei porque tem coisas ali que não pode molhar tem gaveta né tem aquele lá aí tem essa tranquilidade aqui debaixo também então não pode lavar aqui eu jogo um pouco de água estrego puxo com o rodo e passo pano aqui no banheiro também eu já estreguei só que ela aí gente não limpa não limpa deixa ele de molho aqui e aqui eu preciso estregar ainda joguei o negócio mas não estreguei aí também não limpei ainda aqui o armário mas depois eu limpo o armário tá desfocando e nem o espelho não não limpei nenhum a pia também não tem que estregar aqui ela mas ela agora senta aquelas coisas aí daqui é mais fácil de estar limpando ela né porque isso daqui não sai mais tem que trocar de pia e quando eu não sei vai ficar assim então aqui eu consigo deixar limpa já procurei uma tampinha pra comprar pó aqui pra deixar de molho mas não consigo achar não já fui na loja de um real tá difícil mas eu pedi pôme da loja de um real e ele disse que vai encomendar olhar a água e sair da estante e dos quadros que eu limpei a situação que tá eu joguei cloro joguei aquele joguei cloro joguei o negócio de maibi ó é eu joguei cloro aquele como que é aqui na cozinha eu não joguei mais cloro eu joguei esse aqui e esse que é do banheiro também eu joguei aqui na cozinha aí agora tentando estregar e vou puxar a água tudinho e pronto aí eu preciso beber água minha água tá ali eu só tenho essa mocinha pra lavar essa caixinha de leite aqui que eu fiz ontem migal pra maibi e só tem isso não almocei ainda já troquei a água pra outra marmita que eu já vou jogar fora também dessa aqui ai é cloro é bom tá com cloro também já gente tá cheio de musquitinho aqui eu não sei o que eu faço pra sumir e os gatos tão sujando cada vez mais aqui o fogão não tá sujo então é só isso daqui mesmo guardar essa luz todas essas coisinhas aqui então vou meter o pau aqui lavar logo tudinho aí depois eu faço um outro olha aí os musquitinhos eu faço um outro olha a maduca já entrou gente então depois eu faço um outro vídeo mostrando como é que ficou ai gostoso nesse caso esse daqui não tá muito calor não ó não adiantou nada vem o parque na frente tá tudo sujo olha tá aqui de dentro da casa essa sujeira que saiu de baixo do sofá ali ó tudo molhei tudo meu orquíde minha flor esse pé de goiaba que tem que sair daqui aqui ó como tá crescendo quase sempre tô vindo aqui molhar e eu fico tirando esses negócios que meu filho não faz isso né eu tiro pra a cebolinha como já tá ai meu Deus tiro centos daqui né daí eu jogo ou no chão ou assim mesmo porque não vai pegar a raiz de novo gente então depois ai tô segurando então tá bom mas já tá gente depois então eu mostro como é que tá no outro vídeo então porque eu vou parar por aqui mesmo que já tô cansada quase que eu caio eu também deixa eu ver como é que tá tá vou pegar ou seja não é aqui no banheiro mas tá aqui vou pular no meu quarto porque não tem meu quarto ainda gente então beijinho beijinho tchau tchau deixa eu terminar aqui e aí eu começo depois que eu limpar tudo eu faço outro vídeo pra vocês tá deixa eu ver como que eu faço agora aqui dá tchau mamãe B tchau eu tô terminando de comer o gato aí ó